Vocês aqui, conosco é Celso e você, de nove às dez estaremos aqui com Vida e Fé. Agora, antes da continuidade, eu quero aqui, junto contigo, rezar. Uma semana se passou, né gente? Uma semana. Quantas coisas você passou durante essa semana? Coisas boas, coisas não boas, dificuldades, provações. Quantas vezes você até mesmo quase chegou a perder a paciência, mas você resistiu, você respirou fundo e você confiou nas mãos de Deus. Então agora é o momento da gente agradecer a Deus por essa semana que se passou, por tudo que aconteceu em nossa vida, mas também pedir a Ele por esse novo dia que está iniciando, agradecer a Ele pela nossa vida, pedir a Ele pela vida dos seus, pedir para que Ele conceda um final de semana que realmente seja maravilhoso, diferente. Então, tudo isso a gente faz rezando. Por isso, nesse momento agora, entregue-se nas mãos do nosso Pai, o Criador. Nesse momento agora, eu te peço também que confie na intercessão de Nossa Senhora, em particular, a bem-aventurada Virgem do Perpétuo Socorro, para que ela venha nos socorrer e que ela venha te socorrer. Confia nas mãos dessa mulher que é a nossa intercessora, a nossa advogada. E por mais de errado que a gente possa fazer ou pensar, ela vai ter sempre o jeito de chegar ao seu filho Jesus e dizer, ô meu filho, você também não foi flor que se cheire, você também, quando criança, aprontou das suas, no entanto, eu guardei tudo no coração. Ela vai fazer isso, não é verdade? Vamos rezar, entrar em estado de oração. Você que está dirigindo, está no trabalho, não pode parar, mas ó, ouvidos atentos, esqueça o barulho externo. Ouvidos atentos. Mas você que está em casa, você que está aí deitadinho ainda, está com o radinho ligado, que você feche seus olhos, que você faça esse momento de espiritualidade, essa conversa individual entre você e Deus. Mas para tudo começar, temos que traçar sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe nosso dia que está raiando. Abre as comportas do céu e derrama bênção sobre nossos lares, familiares e amigos. Que o dia de hoje seja poderosamente abençoado, rico da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu amor e da Tua paz. Que seja próspero e frutífero, que reine apenas coisas boas. Que os nossos caminhos sejam leves, que nossas palavras sejam carregadas de carinho e amor ao próximo. Que não nos falte forças e fé para enfrentarmos qualquer dificuldade. E que, ao fim dar do dia, o nosso coração transborde de alegria por ter vencido mais um dia na Tua presença. Senhor Deus, peço que me concedais a força necessária para enfrentar os desafios desse dia. Seja no trabalho, nas tarefas do dia a dia ou nos momentos de dificuldades. Ilumina, Senhor, os meus caminhos com Tua sabedoria e guia-me com Tua luz divina. Que, no final desse dia, que eu possa olhar para trás e agradecer por cada momento vivido, confiante em Tuas promessas. Afinal de contas, o Teu Salmo vai dizer, este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijêmonos e alegremos-nos nele. Lembre-se, meu irmão, lembre-se que cada novo dia é uma página em branco, esperando pela sua história. E você, você é capaz de escrever capítulos incríveis de sua vida, repletos de coragem, de determinação e de sucesso. Acredite no Teu potencial, sorria para os desafios e deixe sua luz interior brilhar, iluminando não só o seu dia, mas também o caminho daqueles que estão ao seu redor. Porque você é único e especial e o mundo está te esperando para ver todo o brilho que você tem a oferecer. Vá em frente e faça desse dia um dia extraordinário. É tudo isso que te pedimos, ó Pai de bondade. E que abençoe-nos. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos apresentando Excélsior e Você. Pois bem, vamos aqui nessa maratona. Já começa o dia fazendo um convite, um convite para você que é representante da família Excélsior, da sua comunidade, na sua paróquia. Você tem um compromisso agora às nove horas, às nove horas com a Rede Excélsior, hein? Então você que é representante, pula da cama, meu irmão, pula da cama, minha irmã. Toma um cafezinho reforçado, coloca aí a tua roupa e vai agora. Pega teu carro, táxi, Uber, se mora perto, vai perto. Porque às nove horas da manhã você tem esse compromisso lá na igreja da Conceição da Lapa. O compromisso com o padre Gil Peixinho, ele vai estar lá te esperando. Porque hoje, às nove horas da manhã, de nove às dez, estará acontecendo a reunião mensal da família Excélsior. Você que é representante da família Excélsior, representante é aquele que é embaixador. O que é ser embaixador? É aquele que fala em nome de alguém, de algum país ou de alguma coisa. E você como representante da família Excélsior, você tem a autorização, é reconhecido pela Rede Excélsior para falar em nome da Excélsior, em nome da família Excélsior, no seu bairro, na sua comunidade, na sua paróquia. Então você tem esse compromisso agora às nove horas lá na igreja da Conceição da Lapa para se atualizar de tudo que está acontecendo, que vai acontecer com a família Excélsior. E também você vai aproveitar para tirar dúvidas. Você tem dúvidas de alguma coisa? O pessoal está te perguntando, questionando sobre a Rádio Excélsior, se você não está sabendo responder? Esse é o momento. Vai lá e bombardeia o padre Gil de perguntas. O importante é que você saia com todas as respostas cabíveis e possíveis. Exatamente, é isso aí. E, claro, às dez horas da manhã, também lá na igreja da Conceição da Lapa, essa reunião será firmada com a Santa Missa da família Excélsior. Então, esse é o nosso compromisso. Bom dia para você que já chegou aqui no Instagram, já chegou no Facebook. Então, seja bem-vindo, maravilha. Também você que está chegando aqui no nosso canal do YouTube, já estamos aqui no YouTube. Agora você pode me ver e ouvir. Então, vamos juntos traçar e trilhar esse caminho. Olha, no YouTube, gente, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha nas suas redes sociais. E também participe comigo aqui no nosso chat. Eu quero conversar com você, eu quero falar com você. Dando um bom dia aqui para Cristina Lopes, dando o seu amém. Francisca Soares, bom dia. Diácono Solon, bom dia. Viu, Francisca? Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Ela diz assim, eu já pulei da cama, já tomei meu cafezinho e já estou a caminho da Lapa. Olha só, Francisca, a semana inteira na labuta, na batalha e agora já está indo lá para Lapa. Ela mora no bairro da Paz, viu, gente? Por isso que já está saindo cedo assim. Obrigado, meu, Francisca. Um abraço muito grande para você também. Claudete Damage, o Nascimento, dando um bom dia para mim e para todos nós aqui. Diz assim, que Deus lhe conceda o abençoado dia. Obrigado, Claudete. Me conceda não só abençoado o dia, mas me conceda também garganta para poder estar com vocês até as 10 horas da manhã. É porque até 9 é excelso em você. Mas de 9 às 10 é o programa Vida e Fé. Então, olha... Ai, Jesus! Vou falar devagar. Vou economizar energia, economizar baterias para poder fazer bem esse nosso momento. Então, seja bem-vindo, vai participando com a gente aí. Se você quer ligar para a gente, pode ligar também, gente. 3328-7666. Você que está no interior, no município, fora do estado? Simples. 0-OPERADORA-71-3328-7666. É o Excelso e você. Esse programa é eu e você, você e eu. Você liga, a gente conversa, a gente vai trocar ideias. Vamos tomar um cafezinho. Você toma o seu cafezinho daí, eu tomo meu cafezinho daqui. Bom dia! Tudo bom, minha irmãzinha? Padre Jesus, amor de Maria, eu pego com vocês. Contigo também. É Maria Alcina, é? Não, porque a minha missão é assinar a classe de voz, aí na reunião, nos parceiros. Eu sou representante do Ciberseco, Isaura Fena. Opa! Sim! Eu não posso ir para a reunião. Eu tentei falar com vocês ontem, de noite, falei que tarde não conseguiu. Aí, se você falou de ajudar, Cristina, a Marta, qualquer um aí, porque não dá para ele hoje, não sinto muito boa, viu? Laura, não é isso? Não, Lizaura. Lizaura. Você é de qual paróquia? Ah, então você hoje não... E não tem outra pessoa para poder também te representar, né? Ô, meu Deus do céu, uma pena, Lizaura, uma pena. Isso. Isso. Tá bom, mas como é que está a família Excélsio aí? Como é que está a família Excélsio aí? O povo está colaborando? Como é que estão as coisas? Eu estou a revistir devagarzinho. Hoje, boa manhã. Chove, chefe, faça, sabe o que não? Não tem medo, eu trabalho. Mas eu estou tentando, não me desistir, viu? Pois é, não desista não, porque... Aí, dentro do quarto, eu apareço aí para conversar com a menina e aceitar o compromisso. Isso, exatamente. Tá bom, Lizaura, muito obrigado. Tá bom, minha linda, tá bom. Ô, Antônia, um beijo no seu coração, minha querida. Pronto, e agora pode me ver também pelo canal do YouTube aí, viu, Lizaura? Obrigado, Lizaura. Que o senhor te abençoe, Lizaura. Hoje é difícil, viu? Hoje é difícil, hoje é difícil, porque é do meio, gosto muito do programa de trabalho. Eu já estou fazendo ela tudo, tudo, tudo. Tá bom, minha irmãzinha. Eu estou eternizada, viu? Olha, tem uma também, mas um... Um, como é que diz, é... Castelo Branco, vovózinha rosa. Vovó rosa, é? Houve a gente também? Houve a gente também? Vovó rosa, um beijo para a senhora, no seu coração. Vovó rosa. Tá bom, um beijo, Lizaura, obrigado, Lizaura. Um abraço para Antônio, um abraço para a vovó rosa também. Então... Amém, um bom dia. Pois é, gente, então... Vivo para vocês também, para todos aí. Pois é, então, a Lizaura não vai poder ir, então nós vamos ficar aqui, ela vai continuar ligadinha, ouvindo a nossa programação, e você pode já fazer parte da Família Celso, você pode ligar ou mandar um WhatsApp, aí uma mensagem assim, olha, eu quero fazer parte da Família Celso, é simples, é só mandar para esse número aqui, ó, 719-8802-3611. 719-8802-3611, você manda uma mensagem nesse WhatsApp, ou para o WhatsApp também, 3114-3333, 3114-3333, diz assim, eu quero fazer parte da Família Celso. E você pode também fazer a sua doação através do Pix, 719-8802-3611, você vai participando com a gente. Mas vamos atualizar o nosso dia aqui? Hoje é sábado, 13 de abril. Já se passaram, meu irmão e minha irmã, 103 dias. Estão restando 262 dias para o final de 2024. No calendário civil, nós estamos comemorando hoje o dia do Office Boy, também o dia do Hino Nacional Brasileiro, o dia do jovem, o dia do beijo e também comemoramos o aniversário de Fortaleza. Hoje, no calendário litúrgico, sábado, segunda semana da Páscoa, a cor litúrgica é a branca. Santo do dia, Santa Margarida, cega, abandonada pelos pais, ela tornou-se religiosa. Também, São Hermenegildo Marte e São Martinho I, Papa e Marte. Hoje é o que nós celebramos e comemoramos também no calendário litúrgico. Bom dia para Valdelícia Andrade. Bom dia, Diácono Solon. Bom dia, minha irmã. Estou na escuta. Muito bom o seu programa. Deus abençoe. Obrigado, Valdelícia. Um beijo para você. 3328-7666. Alô, bom dia. Ô, querido, eu falo com quem? Caiu a ligação. Liga de novo, gente. Gostei do bom dia, querido. Olha que coisa boa. Bom dia. Liga de novo, viu? 3328-7666. Nós estamos aqui para fazer o nosso programa Excélsio e você. Olha, hoje é o dia internacional do beijo. Ou o dia do beijo, que é comemorado no dia 13 de abril. E essa data, ela homenagia um dos gestos de carinho mais intensos entre os seres humanos, que é o beijo. Seja entre amigos, familiares ou namorados, o beijo está sempre presente e é uma importante demonstração humana de afetividade, principalmente nas sociedades ocidentais de afeto e de carinho. O beijo, para Cristo, serviu como sinal de traição, mas, graças a Deus, ele não ficou somente nisso. O beijo, para nós, é uma expressão de carinho. Então, quando você beija teu marido, tua esposa, teu namorado, quando você beija teu filho, quando você beija teu pai, tua mãe, teu avô, olha, o beijo, ele fala muito mais. Aquele beijo, assim, que você dá de coração, é quando você diz à pessoa, não diz com palavra, mas diz com gesto. Eu te amo. Eu gosto tanto de você. Eu mesmo, quando deixo meu filho lá no trabalho, quando ele não vai de moto, eu dou carona para ele. Aí, quando ele, geralmente, ele vai dirigindo, viu, Vã? Porque eu pego a oportunidade. Vai, vai, putra pai, me deu carona. Aí eu, tá bom, Vã, entregar a chave, ele vai dirigindo. Aí, quando ele passa o carro para mim, vai com Deus, filho, se eu te abençoar, eu dou um beijo na cabeça dele, né? Às vezes, meus filhos fazem a mesma coisa comigo. Gente, o beijo é uma demonstração. Então, hoje, sinta-se, sinta-se, meu irmão, sinta-se, minha irmã, sinta-se, não somente abraçado, mas sinta-se beijada, beijado pelo Diácono Solon, por Ivan Marques, por todos da Rádio Excelsior, porque hoje é o dia do beijo. E você também, não deixe de beijar. Beijo, demonstração de carinho, demonstração de amor para com todos nós, não é isso? Bom dia, também, aqui para a nossa irmãzinha Lucidalva Lopes. Estamos apresentando Excelsior e Você. Rede Excelsior. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Sejam bem-vindos à Univisão. Consultas, exames e cirurgias. Somos especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento para os seus olhos. Nossas clínicas são equipadas com o que há de mais avançado em tecnologia oftalmológica. Contamos com profissionais altamente capacitados. Seja parte da nossa história. Agende uma consulta agora mesmo. Siga nossas redes sociais. Arroba Clínica Univisão. Clínica Univisão. Salvador, setenta e um, três três cinco um dez vinte e quatro. E Camassari, setenta e um, trinta quarenta, três cinco cinco quatro. Não perca o verão costa a costa em Arembepe. Na estação de transbordo de onze a quatorze de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futebol, beat tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kits, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Gratuito, realização, governo da Bahia, CETRE, SUDESP, em parceria com a Unisport. Apoio, conto. Aprenda a dirigir com quem sabe, na autoescola Veja. Há mais de quarenta e sete anos formando os bons motoristas. Endereço, Avenida Sete de Setembro, mil quatrocentos e vinte, Campo Grande. Telefone, três três dois oito sete oito sete oito. Filiais, Brotas e São Cristóvão. Ligue já! Autoescola Veja. Aqui você encontra melhores condições de pagamento. Querido membro da família Celso, neste mês queremos falar para você que contribui conosco há muitos anos. Graças a você, conseguimos manter o trabalho de evangelização através do rádio ao longo destes anos. O nosso muito obrigado. Precisamos continuar contando com sua ajuda em vista da sustentabilidade da missão da Rede Excélsior de Comunicação. Em razão disto, estamos com a campanha de atualização das contribuições. Pedimos para você que definiu a sua contribuição há muito tempo, que atualize o seu valor de doação em vista da sustentabilidade da nossa emissora. Você pode fazer a atualização através do PIX. A chave do PIX é 719-8802-3611. Repetindo, 719-8802-3611. Você que está sintonizado e ainda não faz parte, mas deseja ingressar na família Celso, pode ligar para o número 713114-3333. Que pela intercessão de Nossa Senhora do Perfeito Socorro, o Senhor do Bom Fim lhe abençoe e recompense por sua generosidade. Uma voz que nos guia e informa, uma voz que está sempre com a gente, uma voz que ilumina e transforma, uma voz que está sempre presente. Para os pais, para as mães, para os filhos, e toda a família. Vem, minha casa é sua, vem, essa família te espera, vem, ser feliz com a gente, vem. Vem viver, vem crescer, construir um novo amanhã. Família, esse é o Senhor, por um mundo mais justo. Família, esse é o Senhor, a serviço da verdade e da paz. Família, esse é o Senhor, por um mundo mais justo. Família, esse é o Senhor, a serviço da verdade e da paz. Servindo e evangelizando, uma família do bem ligada em você. Família, esse é o Senhor. Rede, esse é o Senhor. Estamos apresentando Excel, o Senhor e você. 7 horas 33 minutos é o nosso Excel, se você nesta manhã de sábado, dia 13 de abril, dia do beijo, sintam-se beijados, sintam-se beijadas, amigos e amigas. A Lúcia Dalva Costa, ela diz assim, a Rádio Excel é uma benção. Eu era criança e minha avó já escutava a rádio, que maravilha, poxa, coisa boa, obrigado. Jus Santos, bom dia, sou de Feira de Santana, peço um alô para minha mãe, Maria de Lourdes Almeida da Paixão. Dona Maria de Lourdes, um alô aí bem grande de sua filhona Jus Santos, viu? E o beijo também nosso, um abraço também nosso aqui. Ela disse assim, também moradora de Feira de Santana, a mãe dela, ela encontra-se bastante aduentada. Dona Maria de Lourdes Almeida da Paixão, que o Senhor te abençoe, te proteja, que lhe conceda a saúde do corpo e a saúde da alma. E que logo, logo, a senhora fique boa para trazer a alegria da tua família, da tua filha Jus Santos. Te abençoe pela intercessão de Santa Doce dos Pobres, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Jus Santos diz assim, e é ouvinte de vocês e sócia de vocês também. Olha, faz parte da família Celso. Vou encher aqui de coração, carinha dando risada, de 100%. Você é 100, você é mil, eu gosto assim, vê o YouTube bem maravilhoso. Vamos lá, já vamos participando aqui, vai dando seu like, dando seu joinha e liga para mim também, 3328-7666. Aliás, você já é da família Celso? Já? Já faz parte da família Celso? Você já colabora, já contribui? É mesmo? Pois bem, o recado que vai dar agora, nem eu não, quem vai dar recado agora, esse recado, é de Cecília, do Rio Sena. Escute aí. Meu nome é Cecília, do Rio Sena, contribuo com o Celso, desde o início, quando começou, na Fonte Nova com Dom Lucas. É muito importante você contribuir com a Rádio Celso. Quem puder, não deixe, porque ela é uma rádio completa. Eu me chamo Helena. Valeu-se. Depois é você, viu Helena? Calma, você está muito agoniada, tenha paciência. Obrigado, Cecília do Rio Sena, um beijo no seu coração. Muito obrigado mesmo. Maravilha, esse recadinho aí para você também. passar para a gente. Gente, olha, eu falei aqui, o tempo está, o sol está frio. Eu passei agora pela orla, levando minha esposa para o trabalho, Ivan. O povo está caminhando muito, tinha aquela orla da boca do rio, aquela coisa, está bom demais. Mas a pergunta é, e aí, gente, vai chover? Ontem eu anunciei que o final de semana era com chuva. Eu não sei se eu me enganei, mas vou pedir a Ivan Marques aqui para me atualizar sobre isso aí, Ivan. A chuva não vai dar trégua na maior parte das regiões brasileiras neste final de semana. Com intensidades diferentes, a instabilidade deve atingir praticamente todas as regiões do país, como detalhe o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Kleber Souza. Deve ocorrer chuvas especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas é pancada de chuvas de moderada intensidade. No centro-oeste, as pancadas de chuvas ocorrem em todos os estados da região, mas as chuvas mais significativas no final de semana devem ocorrer especialmente no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No ar mais seco, favorece a poucas chuvas em áreas de Goiás e do Distrito Federal. Na região norte, as chuvas mais volumosas devem ocorrer especialmente no estado do Pará e do Amapá. Nas demais áreas da região norte, essas pancadas de chuvas são de menor intensidade. No nordeste, as chuvas devem ser mais significativas ao longo do final de semana no estado do Maranhão, Piauí e Ceará. O sudeste deve ser a única região a ficar no meio do caminho da chuva. De acordo com o IMET, a região deve apresentar tempo nublado, com chuva em áreas isoladas e calor, com os termômetros podendo registrar temperaturas máximas entre 28 e 32 graus Celsius. Já no restante do Brasil, com exceção da região sul, que em razão do tempo fechado vai apresentar temperaturas amenas, com máximas abaixo de 25 graus Celsius, o restante do país deve ter a combinação tropical clássica de calor e umidade. Capitais da região norte, como Manaus e Belém, na região nordeste, como Salvador e Recife, e do centro-oeste, como Cuiabá e Campo Grande, devem apresentar temperaturas acima dos 30 graus Celsius. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Pois bem, Alexandre Figueiredo, pois é, notícia de chuva aí, então vamos ficar atentos também e você participe com a gente aqui, viu? 3328-7666, e você também participe comigo através daquele WhatsApp, WhatsApp do programa Vida e Fé, que você é aquele, 719-9202-8959, 719-9202-8959. Mandando um abraço aqui também para a Carminha. Carminha, bom dia, Diácono Salão, eu estou ouvindo pela rádio, que maravilha, ô Carminha, saudade, estou com saudade de tu, meu desejo, que coisa boa. Um abraço também para Edna, Edna Nogueira, que é fiel conosco. Gente, participa aí, manda sua mensagem aí para 99202-8959, esse é o telefone do programa Vida e Fé, tá bom? Participa com a gente e também você pode ligar para mim aí pelo 3328-7666, alô, bom dia. Estamos apresentando Excel, senhor e você. Vamos lá, vamos atualizar, gente, as notícias aí, porque o dia D de imunização contra a gripe atuará em cerca de 300 municípios baianos neste sábado, hoje. O dia D da vacinação contra a gripe acontece hoje em pelo menos 300 municípios da Bahia. A ação é do governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, SESAB, em parceria com o Ministério da Saúde e as demais Secretarias Municipais de Saúde. Em Lauro de Freitas, município da região metropolitana de Salvador, a SESAB irá atuar no dia D com a presença do Zé Gotinha. A partir das nove horas, as iniciativas serão realizadas nas Unidades de Saúde da Família, São Judas Tadeu, no bairro de Itinga, e logo depois, Vida Nova, no Cajê. O público-alvo é formado por crianças de seis meses a menores de seis anos. Trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, comunidades quilombolas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade. Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso. trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. As informações são do Ministério da Saúde. A coordenadora de imunização da SESAB, Vânia Rebouças, indica que a população verifique o horário de funcionamento dos postos e como será o esquema de vacinação de cada município. Na Bahia, este público-alvo é de cerca de 5 milhões de pessoas. Já recebemos mais de 2,7 milhões de doses, mas apenas cerca de 360 mil doses foram aplicadas, ou seja, 7% do público-alvo. Você que está me ouvindo, não deixe de se vacinar. Dia D da vacinação contra a gripe que acontece hoje nos municípios da Bahia. 3328 7666. Alô, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Eu falo com quem? Alô? Eunice. Oi, Eunice. Você fala de onde, minha irmã? Eu moro no bairro da Ingol Madeira. Sim. Tudo bem? Tudo bem. E você? Quais são as novidades? Novidades? Graças a Deus que estamos vivos, né? Isso. Estamos aqui em nome de Jesus e o sol também, graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo, né, que Ele nos dá e desejar um bom final de semana para vocês, para todos, que Deus nos guarde, nos proteja, nos livre, tudo mal. E dou um abraço para toda a minha comunidade aqui, Maria Magdalena. E eu sou sócia da comunidade. Eu sou sócia Deus do Bom Fim, viu? Tá bom, Eunice. E eu vou te dizer, seu sócio é uma maravilha porque é um dinheiro que você está entregando, você está entregando, mas graças a Deus e é tão bom, maravilhoso, ser sócio. Você não está perdendo nada, só faz ganhar. Viu? Oi, Eunice, muito obrigado. A gente que é sócio, só faz ganhar. Eu estou aqui na escuta, eu escuto direto esse programa da Rádio Céu. Eu amo esse programa, a oração, não perco nada. Oi, Eunice, que maravilha, muito obrigado por esse exemplo, por esse testemunho. A gente não perde nada, a gente só faz ganhar. É uma maravilha. Verdade. Há muitos anos eu sou sócio. E vocês, vocês como da família Celso, vocês sabem que cada contribuição que vocês fazem, vocês estão ajudando exatamente a manter a Rádio Celso no ar, não é isso, Eunice? É isso, é. E só faz o bem para a gente e para todos, né? Exatamente. E tem muita gente que praticamente tem muita gente que vive sozinha e a Rádio Celso é sua companheira, não é, Eunice? É. É. É uma benção de Deus, a Rádio Celso. Então, a gente, como católico cristão, temos que contribuir. O mesmo não possa muito, mas seja só, contribua, seja fiel, para que a voz do Senhor do Bom Fim não pare, que é onde a gente encontra socorro, palavra amiga, oração, tudo de bom. E lembre ao povo, Eunice, lembre que a contribuição é todo mês, não é mês sim, mas não, não. É todo mês, todo mês. É. Todo mês a gente tem que lembrar do nosso dízimo, é o dízimo da igreja. Isso. E a contribuição da Rádio Celso. Se a gente gasta dinheiro com besteira, com bobagem, se a gente gasta dinheiro aí a rota, né? Por que quem não pode contribuir com a Rádio Celso? É a nossa igreja, é a nossa rádio católica, que estão. Verdade, exatamente isso aí. Fala de novo, seu bairro, ou Eunice? Eu estou em Gomadeira. Em Gomadeira, comunidade Santa Maria Madalena? É, 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 é nossa, paróquia, São Gonçalves do Retiro. Aham. É a comunidade, a paróquia, São Gonçalves do Retiro. Sei. Entendeu? Tá bom, Eunice. Muito obrigado. Beijão, abraço, fica com Deus. Estou amando o programa. Obrigado, Eunice. Sinta-se beijada por mim, por Ivan, por todos nós, minha querida. Isso. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado, obrigado. Maravilhosa, na paz. Pois é, gente. É como a Eunice colocou aí agora, né? A questão do dízimo e contribuição. Olha, o dízimo, você deve não pagar. Dízimo não se paga. Dízimo você devolve. 10% do 100% que Deus lhe concede. E São Paulo vai dizer dê de acordo com o seu coração. Então, a primeira coisa a fazer é que você deva devolver o dízimo na sua comunidade aonde você reside. Não é você morar no bairro A, na paróquia A e devolver o seu dízimo na paróquia Z. Não. O dízimo deve ser devolvido na sua comunidade onde você reside. O dízimo está em primeiro lugar. A colaboração para com a Rádio Excélsio não tem nada a ver com o dízimo. Você não deve dizer assim, ah, se eu dou, vamos botar por exemplo aqui, se eu dou R$ 25,00 de dízimo na minha paróquia, eu agora vou dar R$ 12,50 de dízimo e R$ 12,50 para Excélsio. Não. Isso está errado. não mexa no seu dízimo. O seu dízimo é sagrado. O seu dízimo é uma obrigação sua de você devolver. Não mexa. A contribuição para a Rádio Excélsio é um outro valor, aquele que você também vai dar de acordo com o seu coração. Mas você não deve deixar de devolver o seu dízimo ou mexer no seu dízimo para dar a Rádio Excélsio. Por favor, não faça isso. Isso está completamente errado. Está certo? Então, faça sua contribuição para a Rádio Excélsio de outra forma. E como Eunice colocou aí, colaborar. As pessoas gastam dinheiro com tanta coisa sem necessidade. E aqui eu falo muitas vezes. Pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu contribuo com o Pai Eterno, eu contribuo com a Aparecida, eu contribuo com Canção Nova, eu contribuo com Rede Vida, mas as pessoas não dizem assim, ah, eu contribuo com a Rede Excélsio. Olha, gente, se você contribui com essas outras, respeito é um direito, um carinho que você tem. Mas é o seguinte, você mora aqui em Salvador e você sabia que a Rádio Excélsio é a primeira emissora católica, é a primeira emissora católica do Brasil, do Brasil. 81 anos a emissora tem, 81 anos. portanto, se você reside aqui, invista na sua emissora, ainda mais agora que estamos com esse processo de migração de AM para FM até 2025, precisamos migrar ou migra-se para FM e para fazer essa migração tem gastos, o Padre Gil Peixinho esteve aqui na quinta-feira falando sobre isso, é gastos com materiais, com equipamentos, por isso que a Rádio Excélsio não está no momento tocando música, porque para trocar música, se você toca uma música, tem que pagar 32 mil ao ECAD. Toca uma música ou toca 30 músicas é 32 mil por mês e a Excélsio não tem, porque quem mantém a Rádio Excélsio no ar é você. Então, a Excélsio optou não tocar músicas para que a colaboração da família Excélsio seja toda revertida para essa migração. Se não fizermos isso, a AM 840 será fechada. E olha, não é só a Rádio Excélsio. No Brasil inteiro, todas as emissoras que têm frequência AM terão até 2025 para se tornarem FM. Se não fizerem, elas serão fechadas, não poderão mais continuar. Eu te pergunto, se acontecer isso com a nossa Excélsio, vai ser bom? Nós estaremos calando a voz do Senhor do Bonfim. Então, obrigado, Eunice, que acabou de dar esse testemunho, falar para a gente, é muito importante tudo isso. E aí, volta, pedir a você que venha colaborar com a nossa emissora. Faça a sua doação. Vamos até o dia 30 de abril, vamos chegar a 100%, gente? Vamos chegar a 100%? No dia 11 de abril, nós estávamos, estávamos dia 11 de abril com 32%. Vamos aumentar isso aqui? Eu espero dia 30 de abril dizer para vocês aqui, gente, alcançamos a meta de abril, chegamos a 100%. Então, você pode colaborar fazendo também um PIX para o 719-8802-3611. 719-8802-3611. Daqui a pouquinho, lá na Igreja da Conceição da Lapa, às 9 horas, estará acontecendo a reunião, o encontro da família Excelso dos representantes de 9 às 10 e às 10 horas da manhã estará acontecendo a Santa Missa. Portanto, vamos juntos aqui. Você que está no Facebook, no Instagram, vai compartilhando, se está aqui no canal do YouTube, compartilha, se inscreve e participa do nosso comentário aqui. Deixa eu ver quem está com a gente aqui antes de puxar a próxima matéria, Ivan. A Maria Cristina. Bom dia, Diácono Solon. Bom dia, Cristina. Deus lhe guarde sempre. Um beijo no seu coração. Obrigado, minha querida, para você também. Pelo dia do beijo. Tenha bom final de semana. Ok, minha irmãzinha. Lúcia Rocha, bom dia, Diácono Solon. Bom dia, Lúcia Rocha. No meu Facebook sempre postam foto de Serra, de Serra Talhada. Tenha um final de semana abençoado. Serra Talhada está famosa, hein, Lúcia? Serra Talhada está famosa. É a terra de minha esposa. Então, vamos lá. Maria Cristina também está conosco. A Zélita, Zélita não, Zélia Rita. Bom dia, Diácono Solon. Bom dia, Zélia. Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Piedade em Massaranduba. Eu também fico na parte, faço parte da voz do Senhor do Bom Fim. Um abraço, Zélia Rita. Um abraço para todo o povo da paróquia em Nossa Senhora da Piedade em Massaranduba, Padre Marco, Padre Renato e para todo o povo aí também. Saudade de vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, suspeitos de venda de armas roubadas de arsenal do Exército são presos em São Paulo. Gente, eu estava vendo essa semana aqui pela TV os absurdos, né? Como é que pode roubar armas do arsenal do Exército? É uma falcatrua, é muita gente envolvida em casos sérios, armas pesadas, armas de derrubar helicópteros, olha. Ai, ai, Jesus do céu. Vamos lá. Pelo menos dois suspeitos foram presos em São Paulo por suspeita de negociar as 21 armas furtadas no arsenal do Exército em Barueri em setembro de 2023. A Delegacia de Repreensão e Entorpecentes do Rio de Janeiro fez a prisão durante a Operação Tormento Tormento Urum Vendito. Após uma denúncia anônima, a dupla foi localizada em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba. Durante a execução dos mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha dos dois presos, os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, um rastreador, quatro carros, um caminhão, doze celulares, três notebooks, pendrivers, documentos diversos e outros materiais. Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, depois do furto, quatro metralhadoras calibres .50 e outras quatro mags calibres 7.62 foram também recuperadas em outubro do ano passado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O armamento foi encontrado em um carro roubado e abandonado em um dos acessos da Gardênia Azul na zona oeste do Rio. Já no início de novembro, mais duas metralhadoras calibre .50 foram recuperadas na Praia da Reserva na mesma região. As investigações apontam atuação dos presos e outros investigados no comércio ilícito de armas de fogo, principalmente de uso restrito, bem como práticas criminosas como receptação e clonagem de veículos para escambo por armas com grandes fornecedores. O Ministério Público Militar denunciou oito pessoas, sendo quatro civis e quatro militares. As armas foram encontradas com integrantes do crime organizado e dezenove armas foram recuperadas. Então, a inteligência da polícia, ela funciona sim. Temos que estar mais atentos e, infelizmente, temos que também ficar de olho, gente, ficar de olho, muita atenção para que tudo possa estar correndo bem e, afinal de contas, não vacilarmos, não vacilarmos. É o nosso programa Excelso e Você, que você acompanha pelas nossas plataformas sociais, Facebook, Instagram, também pelo nosso canal do YouTube. No YouTube aqui, gente, o programa é Excelso e Você, é você, eu e você. Vamos juntos até as nove horas da manhã e você pode participar mandando seus chats, seus comentários, também ligando para mim para 3328-7666 e não esqueça, o programa está bom? O Diácono só não está fazendo direitinho? Está mais ou menos? Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve e a gente vai procurando fazer cada, como dizem as crianças, cada vez mais melhor de bom, cada vez mais melhor de bom fazer a nossa manhã, o nosso programa bem participativo. Daqui a pouquinho, gente, na Igreja da Conceição da Lapa, às nove horas da manhã, você que é representante da Família Celso, você que é embaixador da Família Celso, não deixe de participar. Claro, se você não pode, como a nossa irmãzinha de São Caetano, ela diz, olha, eu não vou poder ir, mas ela está aí em oração, fica em oração. Mas se você pode, faça como o Francisca, que já picou a mula para lá, ela foi pegar seu ônibus para participar da reunião de nove às dez e às dez horas, vai participar também da Santa Missa. Vamos rezar pelo nosso povo aí, pela Família Celso, para que possamos também aumentar e alcançar essa fidelidade na contribuição para a nossa meta. Cem por cento precisamos alcançar para melhorar e assim fazemos parte da Família Celso. não deixe que a voz do Senhor do Bom Fim se cale, não coloque uma mordaça na voz do Senhor do Bom Fim, ele quer falar aos quatro cantos do mundo e você, meu irmão, minha irmã, querido e querida ouvinte, é você quem faz com que a Rede Celso chegue até lá. Vamos aí ouvir uma mensagem do Padre Danilo? Olá, amigo da Família Celso, aqui quem vos fala é o Padre Danilo Pinto. Neste mês, queremos falar para você, que contribui conosco há diversos anos. Graças a você, conseguimos manter o trabalho de evangelização através do rádio ao longo de todo este tempo. Nosso muito obrigado. Precisamos continuar contando com a sua ajuda em vista da sustentabilidade da missão da Rede Celso de Comunicação. Em razão disto, estamos com a campanha de atualização das contribuições. Pedimos para você, que definiu a sua contribuição há muito tempo atrás, que atualize o seu valor de doação em vista da sustentabilidade da nossa missoura. Você pode fazê-lo através do PIX 71988023611. Para você, que é novo ou nova por aqui e deseja ingressar na família Celso, pode ligar no número 3114-3333. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o Senhor do Bom Fim vos abençoe e recompense por sua generosidade. ZYH 447 Rádio Celso da Bahia AM 840 A voz do Senhor do Bom Fim 1006-1-3. 06-5-7-1-3. FM 106-1-3. A sua sintonia, esse é o senhor FF 106, Fim, Fum Esse é o senhor FF Uma voz que nos guia e informa Uma voz que está sempre com a gente Uma voz que ilumina e transforma Uma voz que está sempre presente Para os pais, para as mães, para os filhos E toda a família Vem, minha casa é sua, vem Essa família te espera, vem Sempre diz como a gente vem Vem viver, vem crescer, construir Um novo amanhã Família, esse é o senhor Por um mundo mais justo Família, esse é o senhor A serviço da verdade e da paz Família, esse é o senhor Por um mundo mais justo Família, esse é o senhor A serviço da verdade e da paz Servindo e evangelizando Uma família do bem Ligada em você Família, esse é o senhor Junte-se a nós nessa nova jornada rumo a FM Somos a rede Excélsio, sempre inovando Sempre levando o melhor para você Faça parte da campanha Excélsio rumo a FM E nos ajude a ecoar ainda mais A voz do senhor do bom fim Apoie e participe Ligue 3114-3333 Ou acesse no site www.radioexcélsiofm.com.br Sua doação faz toda a diferença Nossa família é feita de todas as raças Nós somos jovens e velhos Ricos e pobres Homens e mulheres Pecadores e santos Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo Com a graça de Deus Nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres Nós somos a maior organização caritativa no planeta Trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência Nós fundamos o sistema universitário Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana E preservamos o casamento e a família Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos Que percorreram o caminho da santidade antes de nós Guiados pelo Espírito Santo Nós compilamos a Bíblia Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição Que nos tem guiado firmemente por dois mil anos Nós somos a Igreja Católica Nós somos a Igreja Católica Com mais de um bilhão na nossa família Compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo A cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé Quando disse a Pedro, o primeiro Papa Tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Por mais de dois mil anos Nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores Guiando a Igreja Católica Com amor e verdade Num mundo confuso e doloroso para se viver E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor É reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes Verdadeiras e fortes Nossa fé católica E o eterno amor que Deus tem por toda a criação Se você esteve fora da Igreja Católica Nós convidamos você a um novo olhar Nossa família é unida em Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Nós somos católicos Bem-vindo à sua casa Rede Excélsior Da Fundação Dom Avelar Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia Estamos apresentando Excélsior e Você Oito horas e cinco minutos Essa maratona aqui, gente Enquanto o Resmouros estiver de férias No sábado vai ser essa maratona Três horas comigo e Ivan Marques Só que o Ivan Marques hoje está meio devagarzinho assim Está meio na dele, né? Então, mas estamos aqui É uma maratona entre eu e ele Porque ele é o responsável por todo o áudio Ele é responsável por tudo que chega até você É responsável pelo vídeo Ele é responsável, então ele não para não, né? Então é essa maratona aqui E eu estou assim, ó, devagar Para não faltar gás Para não desanimar Mas eu conto com você também Que faça com que esse programa Fique cada vez Volto a dizer, como dizem as crianças Cada vez mais melhor de bom Eu gosto muito dessas coisas assim De lembrar da nossa juventude Da nossa infância também Oito horas, seis minutos Gente, eu havia falado que hoje também No calendário civil É o dia do Hino Nacional Brasileiro A música do Hino Nacional do Brasil Ela foi composta por Francisco Manuel da Silva Em 1822 A letra do Hino veio anos mais tarde Em 1909 Escrita por Joaquim Osório Duque Estrada Nasceu em 1870 Foi até 1927 O falecimento O Hino Nacional Brasileiro Composto por Francisco Manuel da Silva Se tornou oficial Durante as comemorações Do centenário da independência do Brasil Em 1922 No entanto A letra e música Que é conhecida atualmente Composta por Joaquim Osório Duque Estrada Ela só foi oficializada Em 1º de setembro de 1971 Através da lei número 5700 O Hino Nacional É um dos símbolos da República Federativa do Brasil E desde 2009 É obrigatório que seja cantado Pelo menos uma vez por semana Em todas as escolas públicas E particulares do Brasil Não dê risada não, Ivan O processo de criação De um hino nacional Que representasse a independência do Brasil Foi bastante complicado A escolha do dia 13 de abril Para comemorar o dia do hino nacional É uma referência a uma manifestação Que ocorreu nesta data Em 1831 Quando o ex-imperador do Brasil Dom Pedro I Embarcava para Portugal Onde está Ex-Moura Ivan deu risada aqui Eu me segurei Mas não deu jeito não Eu lembro, né gente Eu lembro que Nas escolas Quando eu estudava O professor de história Nós éramos obrigados A gravar todas as informações A letra do hino A cantar o hino Quem escreveu Os brasões Essa coisa toda Era importante E mais ainda Eu lembro que Nós entrávamos em formação Um atrás do outro Cantávamos o hino nacional brasileiro Rezávamos o Pai Nosso E entrávamos em ordem Fila por fila Para as salas de aula Olha Que pena Que tudo isso acabou Não é viver de saudadesmo não Porque é o momento Em que a gente realmente Via ali a disciplina Era o momento em que Os professores Os docentes Eles tinham Vez e voz Eles tinham autoridade Eles ensinavam A família O pai e a mãe Respeitavam Aquilo que o professor Que a professora Que a diretora Dissesse Tinha realmente respeito Hoje em dia Já não acontece Mais esse tipo de coisa Infelizmente É uma grande dor Eu lembro que eu tinha No colégio Pinto Pinto de Carvalho Aí em São Caetano Em São Caetano Eu estudei aí Todo primeiro Da quinta ou oitava série Eu tinha um professor Chamado professor Adão Ele era professor De técnicas comerciais E aí eu lembro Quando Não somente ele Quando qualquer professor Chegava na sala de aula A gente tinha que ficar de pé Todos E A gente ficava de pé E com o professor Adão Ele fazia o seguinte A gente ficava de pé Ele ia de fila em fila Olhava Se o tênis da gente Estava lavado Olhava se a nossa camisa Estava limpa Passada Olhava o colarinho Da camisa E quando não tivesse Ele dizia Olha Na minha próxima aula Se você não estiver Como deva estar Nem venha Você não vai entrar Olha Era assim Impecável E todo mundo Obedecia Todo mundo Obedecia É Ivan Eu infelizmente Eu tenho saudade Desse tempo Saudade Porque Infelizmente Já se perderam Tudo isso Na verdade E aí tem mais É É Não A gente cantava Todo o hino Ah é Isso eu não sabia não A introdução do hino Era cantado né Pois bem É Pois é gente Vamos aqui 3328 7666 Você participa Comigo aqui Você pode ligar A gente Vai ligando Vai conversando Você que é da família Celso Você que não é Vai dando seu testemunho Vai trazendo novidades Vai batendo papo com a gente E você também Você é convidado A partir de agora A fazer parte da família Celso Está gostando da programação É uma boa programação A Celso É uma boa companhia para você Então Que você Venha fazer parte dessa família Venha também Fazer com que A voz do Senhor do Bonfim Não se cale Daqui a pouquinho Às 9 horas da manhã Nós estaremos aí Começando A reunião Da família Celso Mandando um abraço aqui Para Edna Nogueira Que está Nos ouvindo Nos acompanhando Ela que é fiel A Rede Celso E caminha sempre Conosco Edna Um beijo para você Um bom e santo dia Tá bom gente Vamos aqui adiante A Jandira do Santo Santiago Rádio Celso Minha companheira sempre Ela está colocando aqui agora O nosso canal do Youtube Vamos a mais notícias Vamos nos manter atualizados Porque Precisamos estar por dentro de tudo O que acontece A Anvisa Está Avaliando Ainda né Avaliando Proibição Do cigarro Eletrônico Na próxima semana Aqueles cigarros Que compram Nos camelôres aí Que os jovens acham Lindo Maravilhoso Não sabe o mal Que faz a saúde O cigarro Eletrônico Se o cigarro comum Já faz Já é prejudicial Imagina o cigarro Eletrônico Portanto A Agência Nacional De Vigilância Sanitária Anvisa Marcou Para a próxima Quarta-feira Dia 17 A discussão Sobre A liberação Da venda Do cigarro Eletrônico No país Em dezembro Os diretores Abriram Consulta Pública Sobre uma Minuta De resolução Que reitera A proibição Desses produtos Uma versão Consolidada Do texto Será Novamente Avaliada Pela agência A consulta Pública Aberta Teve 13.930 Manifestações Foram Favoráveis A manter Esses dispositivos Proibidos No país 37% Dos participantes Infelizmente 59% Foram De opinião Contrária Ou seja Elas Têm Suas Ponderações Entre os Profissionais De saúde 61% Fizeram Avaliação Positiva Da Proibição Outros 32% Disseram Que os efeitos Foram Negativos Olha gente Precisamos Ficar atento Com tudo isso Cuidar Você Que tem Filho Filha Jovem Ficar atento Se estão Fumando O cigarro Normal Ou até mesmo Esse cigarro Eletrônico É prejudicial A saúde É vício Já tem depoimentos De pessoas Que começaram Com uma brincadeirinha Acabaram Se viciando E precisaram Até de Tratamento Tratamento Químico Para se libertar Porque até mesmo Até mesmo Perderam Perderam Peso Também E Influenciou Nas suas atividades Normais No seu dia a dia Eu não sei Parece que as pessoas Não tem mais noção Do que é certo Do que é errado Do que é bom E do que é mal Não tem mais noção As pessoas perderam Simplesmente E querem apenas Viver Do hoje E esquece Do amanhã Aí hoje Está com saúde Vão perder a saúde Quando for amanhã Está em cima da cama Cheio de câncer Cheio de problemas E vai dizer Ah, por que Senhor Estou em cima de uma cama Não Não tem nada a ver com isso Nada a ver com isso Temos que cuidar Cuidar da nossa saúde E você que é pai Você que é mãe Ficar de olho Olho aberto Em tudo Que seus filhos fazem Olho no celular Olho na internet Olho nas companhias Com quem sai Olho pra onde vai Que hora vai chegar E outra coisa Como pai Eu vou te dizer Não dê a chave da casa Tão cedo A seu filho Quando você entrega A chave da casa A seu filho Ele vai dizer Agora eu já tenho Minha liberdade Eu sei que tem jovem Aí que vai dizer Eita, esse diácono É muito chato Mas eu estou falando Como pai É Não que os meus filhos Fizessem isso Quando eles Começaram a estudar fora Realmente Fora, diga assim Fora do bairro Começaram a ter A vida Do nosso dia a dia Eles precisavam Ter uma chave Porque nem sempre Eu e a mãe Estavam em casa Então tive que dar a chave Mas Isso custou a acontecer Então Cuidado Porque o jovem O filho A filha Quando tem a chave De casa na mão Vai dizer Aqui está A minha liberdade Cuidado Fique atento Ok Bom dia Conceição Cipriana Está conosco aqui Ela é da paróquia São Francisco de Assis Na Saramandaia Um beijo Para todo o povo Da paróquia São Francisco de Assis Minha Didi Todo o povo Um beijo Para vocês Oito horas Dezessete minutos Vamos continuar aqui Porque hackers São deflagrados Com banco de dados Contendo senhas Do STJ STF E demais órgãos Do governo Eita que os hackers Estão virados No saci Virados No capeta Na quarta-feira Dia 12 de abril Quarta-feira que passou A polícia civil Do Distrito Federal Deflagrou Uma operação Contra um grupo De hackers Suspeito De invadir Sistemas Governamentais E montar Um banco De dados Com 76 milhões De credenciais Obtidas Ilegalmente As senhas Permitiam acesso A sistemas Internos De órgãos Como Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Da Justiça Tribunal De Justiça Do Distrito Federal E do Ministério Público Do Distrito Federal Segundo a Investigação Um dos presos Confessou Que os dados Eram utilizados Para cometer Crimes De extorsão E ainda Para vendas De informações Pela internet Para outros Criminosos Ainda serão Cumpridos Mandados De prisão Preventiva Temporária E de busca E apreensão Em Feira de Santana Aqui na Bahia Em Penalva No Maranhão E Fortaleza No Ceará Até o momento Duas pessoas Foram presas Os investigados Podem responder Pelos crimes De Associação Criminosa Invasão De dispositivo Informático Receptação Extorsão Dentre outros De acordo Com a Polícia Civil Se condenados Eles podem cumprir Mais de 20 anos De prisão Os hackers Estão aí Estão Firmes Nessa Nessa situação Aí De Invadir As coisas Também Viu gente Estão firmes Mesmo Vamos Então Tomar E ficar Atento Por isso Você Meu irmão Você Minha irmã Cuidado Você Com acesso A internet Cuidado Muito cuidado Você Você Quando acessar A internet Evite Salvar Sua Ser Na internet Evite Deixar Páginas Abertas Até Mesmo No seu Celular Evite Porque Os hackers Estão aí Invadindo Tudo isso Tá bom Invadindo E querendo E querendo Nos prejudicar Você Já ouviu Falar Da febre Oropux Não É mesmo É Uma febre Que é Causada Causada Por aquele Mosquitinho Aquele mosquitinho Que eu Conhecia Chamava de Muruim Muruim É Mas Na verdade O nome dele É Maruim E olha Essa febre A Bahia Já registrou 50 Casos De febre Oropux 50 Casos De febre E aqui Eu vou trazer Para você Um pouco Essa informação Para Com a nossa Sobre essa febre Oropux Para que a gente possa Acompanhar também Vamos ver aqui Esse momento E vou falar É Tícia Uma informação Aqui De Salvador Sobre uma nova Febre É Exatamente Uma nova Febre Que foi registrada Aqui em Salvador Por isso Preste atenção Muito importante Salvador Registra O primeiro Caso De febre Do Oropux Você já Escutou Falar isso Eu admito A você Que quando eu vi A manchete Hoje pela manhã Eu disse O que que é Essa febre Do Oropux Está inventando Mais coisa É gente E aí eu vim Compreendendo Que é muito interessante A Secretaria De Saúde Da Bahia CESAB Ela confirmou O primeiro Caso de febre De Oropux Aqui em Salvador Nesta quarta-feira Dia 10 de abril O órgão Ainda apontou Que subiu Para 47 O número De diagnóstico Aqui no estado Da Bahia E as cidades Com maior Quantidade De casos São Teolândia Com 22 casos Valença Com 10 E a cidade De Laje Com 10 casos Também Há ainda Casos Em Mutuípe Com número De 2 Tapeorá Também Dois casos Os números Demonstram Um aumento De 50% Em relação Ao último Boletim Divulgado Pela CESAB Na sexta-feira passada Dia 5 de abril Segundo o órgão A presença Da febre De Oropux No estado É um evento Atípico Mas para você Conhecer O que é Essa febre Do Oropux Eu vou trazer Aqui agora Esse enfermeiro Da cidade De Serra Talhada Em Pernambuco Ele É o Bruno Andrade E ele vai Explicar Para a gente Um pouquinho E para nós Conhecermos O que é A febre Do Oropux Portanto Com vocês agora O nosso querido Enfermeiro Bruno Andrade Olá Boa tarde Me chamo Bruno Andrade Eu sou Enfermeiro Aqui da cidade De Serra Talhada Em Pernambuco E hoje Eu vim falar Um pouco Sobre A febre Do Oropux O que é Essa febre Ela é uma doença Principalmente Encontrada Na região Amazônica Ela é um tipo De doença Que a gente Costuma chamar De Arbovirose O que é que Significa isso São doenças Causadas por vírus Transmitidas Principalmente Por mosquitos E pernilongos A febre do Oropux Ela tem como Os principais Hospedeiros Bicho preguiça Alguns primatas Aves Roedores Mas na zona urbana O principal Hospedeiro Dessa febre É o homem Quanto à transmissão Essa febre Se dá Através De um mosquito Popularmente Conhecido Como Muruim Ou Maruim Mas a gente Conhece esse mosquito Também como Um mosquito Pólvora E O complicado Dessa doença É que ela tem Um elevado potencial De transmissão Então Ela com muita Facilidade Pode causar Surtos E algumas Epidemias O período De incubação Que a gente Classifica como O período Do início Dos sintomas A partir Da picada Então O homem Foi picado Pelo inseto E ele vai Começar a apresentar Os sintomas A partir De 3 A 8 Dias Infelizmente Ainda não Temos vacinas Ou algum tratamento Específico Para essa doença Quanto ao Quadro clínico Do paciente Que vai apresentar Essa febre Então A gente pode Classificar como Fase aguda Porque ela Não é uma doença Que se dá De forma crônica É uma doença Que se dá E passa Então Os principais Sintomas Da febre Duropuxo Principalmente A febre Uma febre De início Súbito Dor de cabeça Dor muscular E principalmente Dores nas articulações Então A gente pode Observar Que são sintomas Similares A outras Arboviróis Como dengue Chikungunya Zika Além Desses sintomas Que eu acabei De dizer O paciente Também pode Apresentar Tontura Dor por trás Dos olhos Sentir calafrios Ficar com a visão Sensível A luz Com náuseas E vômitos O que a gente Deve ficar Atento Para essa doença É que ela pode Acometer o sistema Nervoso central Nas fases Mais graves Então pode Levar Algum risco De meningite Ou também Manifestações Hemorrágicas O paciente Pode apresentar Sangramento Os sintomas Eles duram De dois A sete dias Tem uma boa Evolução Com evolução Espontânea E sem sequelas E o paciente Ele pode apresentar Uma recidiva Até 60% Dos pacientes Podem apresentar Novamente Os sintomas Após serem curados Ah, mas quando Eles vão apresentar Esses sintomas? Eles podem apresentar Após uma Ou duas semanas Depois de curados Eles podem apresentar Novamente Aquela febre Que não tem um conhecimento De onde ela veio De novo essa febre De novo essa dor de cabeça Então ainda São os sintomas Daquela infecção inicial A febre do Orupus Ela registrou Apenas um óbito Em Manaus De uma jovem De 15 anos Com covid Então a gente Não tem um óbito Unicamente Pela febre do Orupus Tem um óbito Associado A outra doença E o tratamento É repouso Muito repouso E tratar os sintomas Então se está com febre Tomou antitérmico Um analgésico Agora caso Os sintomas persistam E fiquem cada vez Mais graves O ideal É procurar Acompanhamento médico O diagnóstico Dessa doença Se dá através De laboratório Tá E quanto a prevenção A principal maneira De evitar A febre do Orupus É você evitar Contato com as áreas Que ocorreram Então se eu sei Que ali naquela região De Manaus Amazonas Agora no Rio Ou algumas cidades Do interior da Bahia Que estão com casos positivos A gente pode evitar Se possível Evitar a ida A visita A esses locais Né E também utilizar Proteção individual Então mangas Ou roupas Com manga longa Calças Utilizar meias Evitar Se necessário Também O contato Com zonas de sítio Né Com zonas florestais E quanto a proteção Coletiva A gente pode fazer Como maneira De prevenção A limpeza De terrenos Recolher As folhas E frutos Que podem cair No solo Utilizar também Principalmente Aquelas telas De malha fina Em portas E janelas Que dessa maneira A gente consegue evitar A propagação Da febre do Orupux Muito obrigado Gente Boa tarde Pois é Obrigado aí Ao nosso enfermeiro Bruno Andrade Ele é de Serra Talhada Ele é funcionário público Também lá E nos deu Essa pista Essa orientação Sobre Essa febre Do Orupux Vamos ficar atentos Porque Ela até se assemelha Um pouco Com a dengue Mas é o que está Chegando aí E conversando aqui Nos bastidores Com o Ivan O que não é novo não Apenas Ela não é divulgada Mas agora Já está começando A acontecer Então Ou seja A gente tem que ficar Atento cada vez mais Cada vez mais Para que tudo que acontece É ao nosso redor Oito e vinte e nove Vamos aos nossos Breve intervalo aqui Para dar uma trégua Também para você Estamos apresentando Excélsior e você Rede Excélsior Rede Excélsior Da Fundação Dom Avelar Uma instituição Vinculada A Arquidiocese De São Salvador Da Bahia Clínica Univisão Consultas Exames E cirurgias Oftalmológicas Atendimento humanizado Com profissionais Altamente capacitados Somos especializados Na prevenção Diagnóstico E tratamento Para a saúde Dos seus olhos Clínica Univisão Fone setenta e um Três três cinco um Dez vinte e quatro WhatsApp setenta e um Nove oito um nove meia Três dois sete quatro Funcionamos de segunda A sexta das oito Às dezessete horas Edifício Empresarial Convention Center Rua Senador Teutônio Vilela Cento e noventa Brotas Salvador Médico responsável Doutor Roberto Lauandi CRM Onze oito onze BA Eu tô com você Oi Como é que tá Tô juntinho Facinho Chega aí Pra ver Clica no portal E olha só Agora vai ficar Tudo bem melhor Agora que Facilidou É BA.com Baía governo presente Futuro pra gente Rede Excélsior Estamos apresentando Excélsior e você Querido membro da família Celso Neste mês queremos falar para você que contribui conosco há muitos anos Graças a você conseguimos manter o trabalho de evangelização através do rádio ao longo destes anos O nosso muito obrigado Precisamos continuar contando com sua ajuda em vista da sustentabilidade da missão da Rede Excélsior de Comunicação Em razão disto estamos com a campanha de atualização das contribuições Pedimos para você que definiu a sua contribuição há muito tempo que atualize o seu valor de doação em vista da sustentabilidade da nossa emissora Você pode fazer a atualização através do PIX A chave do PIX é 719-8802-3611 Repetindo 719-8802-3611 Você que está sintonizado e ainda não faz parte Mas deseja ingressar na família Celso Pode ligar para o número 71-3114-3333 Que pela intercessão de Nossa Senhora do Perfeito Socorro O Senhor do Bom Fim lhe abençoe e recompense por sua generosidade Junte-se a nós nessa nova jornada rumo à FM Somos a Rede Excélsior Sempre inovando Sempre levando o melhor para você Faça parte da campanha Excélsior Rumo à FM E nos ajude a ecoar ainda mais A voz do Senhor do Bom Fim Apoie e participe Ligue 3114-3333 Ou acesse o site www.radioecelsofm.com.br Sua doação faz toda a diferença Olá amigo da família Celso Aqui quem vos fala é o padre Danilo Pinto Neste mês queremos falar para você Que contribui conosco há diversos anos Graças a você conseguimos manter O trabalho de evangelização através do rádio Ao longo de todo este tempo Nosso muito obrigado Precisamos continuar contando com a sua ajuda em vista da sustentabilidade da missão da Rede Excélsior de Comunicação Em razão disto estamos com a campanha de atualização das contribuições Pedimos para você que definiu a sua contribuição há muito tempo atrás Que atualize o seu valor de doação em vista da sustentabilidade da nossa missora Você pode fazê-lo através do Pix 71988023611 Para você que é novo ou nova por aqui e deseja ingressar na família Celso Pode ligar no número 3114-3333 Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o Senhor do Bom Fim Os abençoem e recompense por sua generosidade Estamos apresentando Excélsior e você Oito horas trinta e cinco minutos É o nosso Excélsior e você daqui a pouquinho na igreja da Conceição da Lapa Estará iniciando a reunião com os representantes da família Celso Junto com o Padre Gil Peixinho E às dez horas estará acontecendo a Santa Missa Então você já vai chegando, se aproximando Daqui a pouquinho também às nove horas Teremos aqui o programa Vida e Fé Já vai preparando seu caderninho Vai preparando aí seu lápis, sua caneta, seu verdinho Lumicolor e a Bíblia também Ah, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o ditado de hoje Mandando um abraço aqui para o Mundo Moda Na pessoa de Edmundo que está acompanhando a gente Um abraço, meu irmão, para você Para o seu comércio também A Edil Assis aqui do Alto das Pombas Dando um bom dia para todos nós Bom dia, minha querida filha Que o Senhor te abençoe também Um abraço também, já que falou em Edil Assis Lembrando aqui de Edil Brites Minha pró querida também E um abraço aí para Teodil Brites Teodil que ontem bati um papo legal com ela Muito gostoso Um abraço para ela, viu Teodil? Um abraço no seu coração Um beijo que hoje é o dia do beijo Estavam falando da Oropush E aqui também tem uma notícia que fala sobre a dengue E que a Organização Pan-Americana da Saúde Diz que o Brasil tem controlado o número de mortes por dengue A organização tem controlado esse número de mortes Na atual epidemia de dengue Mesmo o Brasil tendo alcançado em 2024 O dobro de quantidade de casos de todo o ano passado Houve uma redução proporcional no registro de óbitos devido à dengue A declaração do representante da Organização Pan-Americana da Saúde Chega após o Brasil apresentar um cenário de 3 milhões e 100 mil casos prováveis de dengue Nas 14 primeiras semanas de 2024 É brincadeira? Não é brincadeira não O negócio é muito sério Pega pesado aí, gente Vamos tomar e ficar atentos Você não vacile não Não vacile com a dengue não O Ivan hoje estava perguntando aqui Qual é o tema de hoje Eu vou dizer o seguinte O tema de hoje Ele tem a origem grega Claro que eu não vou falar em grego Não vou escrever em grego Mas na tradução o tema é As palavras voam O que está escrito permanece Esse é o ditado popular que vamos usar hoje Esse ditado que é de origem grega Mas os detalhes, se você quer saber mais Você vai ficar daqui a pouquinho lá com o nosso Vida e Fé Com esse nosso ditado E hoje aqui quero já lembrar de novo Você que é da família Celso Que não contribuiu ainda esse mês, gente Não deixe de contribuir, não Contribua Não importa se é sábado, domingo, feriado Dia de semana, dia útil Não importa Faça a sua contribuição E você pode fazer isso também através do PIX 719-8802-3611 719-8802-3611 Até o dia 11 de abril Eu tinha aqui a atualização Que nós estávamos Dia 11 de abril foi quinta-feira, né? Nós estávamos com 32,10% Hoje, com certeza, estamos bem mais Mas ainda precisa alcançar Então você faça parte E faça com que a gente alcance Até o dia 30 de abril 100% das nossas colaborações Dessa nossa ajuda E você vai ajudar também A migração da AM para a FM Inclusive, no dia 14 de março A campanha de migração Excélsio rumo à FM Foi lançada E com essa realização Dessa migração A qualidade do sinal Da nossa emissora Será melhorada E ela continuará Fazendo parte do dia a dia Do nosso público fiel Tudo isso devido a você Devido a você participar Com a gente E confiar Acreditar Não é mesmo, querida Carminha? Carminha, ela está de Explanada Acompanhando A nossa programação Um abraço também Para a Edna Nogueira E você aqui Vai um recado aqui agora Um recado de Helena Você que ainda não é Da família Celso Para se tornar Me chamo Helena Gonçalo Bofim de Santos Moro em Brotas Sou da paróquia Nossa Senhora de Brotas Eu sou sócia Tem muito tempo Eu sou sócia Porque eu gosto De ouvir De ajudar Evangelizar Eu escuto muito A Rádio Celso E por falar Em atualização Eu trago aqui Foi exatamente aí Ela fala pouco Fala pouco Eu já fui Já entrando assim Vamos lá Oito horas Quarenta minutos Gente, já Até a maratona Rapidinho assim Que maravilha Que bom Que bom Porque Tem um gás Para o Vida e Fé Que é daqui a pouquinho Então Que bom Oito horas Quarenta minutos Daqui a pouquinho Estaremos já Iniciando o nosso Vida e Fé Mas agora é o Excel Se você Você pode ligar Para mim ainda Você pode ligar 3328 7666 3328 7666 E aí você Também participa Com a gente Vamos falar um pouco De cultura gente Final de semana Está chegando Qual é a programação Para você Junto com a família Claro Não podemos ficar Somente com a cara Na televisão Não podemos Ficar somente Com a cara No whatsapp Não gente Tem que pegar A família Ah mas eu não tenho Dinheiro Olha pega a família Dá uma Pega o ônibus aí Pega o BRT E dá um giro Na cidade Faz um pouco De passeio Mas vamos ver O que é que Temos aqui De lazer Para esse final de semana Uma das coisas Temos aqui É a cultura Porque O balé do teatro Castro Alves Oferece aulas abertas Com turmas De segunda De segunda E quinta Feira Ela vai ofertar Aulas abertas Nesses dias Durante o mês De abril Cada turma Oferta dez vagas Ocupadas gratuitamente Por ordem de chegada Com aulas sempre As três e quinze Os encontros Acontecem Na sala Polivalente Do teatro Castro Alves Vamos ver A nossa agenda Cultural Jorge Aragão A cor do samba Sábado Hoje Às quatro horas Da tarde Lá no Museu de Arte Moderna Da Bahia O valor Está entre Cento e vinte E trinta reais Camarote Tudo isso No site Do Simpla Fagner Cinquenta anos De carreira Também hoje Dia treze Sábado Às sete horas Da noite Local Concha Acústica Do Teatro Castro Alves Praça Dois de Julho Campo Grande O valor Cem reais Meia E duzentos reais Inteira No site Ou sem taxas No balcão De vendas Física Das lojas Pida No Salvador Shop Shop Piedade Salvador Norte Shop Shop Paralela Olha Esse de Fagner É uma boa pedida Viu gente É uma boa pedida Sim Participar Wine Loveries Jau Jau E Luísa Aposta Olha que grande pedida Aqui Jau Eu sou fã De Jau Ele canta Muito bem E a Luísa Aposta Então Filha das Exipostes Maravilha Também Também Hoje Sábado Dia três Às cinco horas Aonde Aonde Centro De convenções Avenida Otávio Mangabeira Na boca Do Rio Aqui em Salvador O valor Cento e vinte e nove Reais Temos aí O Pagogim Às cinco horas Da tarde No Trapiche Barnabé Avenida Jequitaia No Comércio O valor Setenta reais Tem mais outra aqui Boa também Olha Sambaiana Às nove horas Da noite No Colaboraê Rua Borde Dos Reis No Rio Vermelho Valor De quarenta reais Tem muitas atrações aqui Boas Para todos nós Participarmos Olha Tem aqui também Até o Circo Focus Bocos De onze Às onze horas De hoje E às três horas Do domingo É No Teatro Jorge Amado E o valor De quarenta e cinco reais Para a plateia Superior Meia Noventa reais Para a plateia Superior inteira Cinquenta reais Plateia Ouro Né Olha A coisa Chique Cem reais Plateia Ouro inteira Gente É muita coisa aqui Eu vou até parar de falar Senão o povo não vai querer ir Vou parar um pouquinho Por aqui Mas tem muita Programação boa Que é bom Para você participar Com sua família E Se você não quer Gastar dinheiro Olha Pega o ônibus BRT E vai caminhar Pela orla também Claro Se não estiver chovendo Né Vai caminhando Vai tomando um sorvetinho Por aí Vai curtindo E olhando A praia também Vai respirando Vai caminhando Porque isso é muito importante também Lourdes Costa Sossuarana Paróquia São Daniel Bom dia Bom dia a todos Bom dia Querida Lourdes Costa Sua benção Diácono Salão Que o Senhor Te abençoe Desejando um final De semana Bom para todos nós Para você também Um abraço Para todo o povo Da paróquia São Daniel Combone E para a congregação Comboneana Essa congregação Ela era antes também De Pau da Lima Então fico feliz Marli de Jesus Bom dia Marli Que o Senhor te abençoe Bom dia Família Excelso Maravilha Com todos nós aqui Participando Junto conosco Dessa nossa Programação Maravilhosa Que é a Rede Excelso De comunicação Levando até você Momento Cada momento Para anunciar Para participar E você Participa comigo Ainda dá tempo Você ligar para mim 3328 7666 Você participa comigo E vai também Trazendo para nós As novidades De tudo que acontece Ao longo do dia Para todos Todos nós Você que está No trabalho Um bom dia Uma maravilha Estar contigo Também Tem mais uma notícia Aqui Que é importante Nós Passarmos Para você O Ibama Apreendeu Equipamentos Da internet De Musk E mais De 20 garimpos Ilegais Na Amazônia É sério isso Esse cara Está querendo acabar Com a nossa vida Caramba O Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis Ibama Apreendeu Equipamentos Da Starlink A provedora De internet Via satélite Do bilionário Elon Musk Os equipamentos Estavam em pelo menos 20 garimpos Ilegais Na Amazônia Nos últimos 12 meses Também anuncia Medidas estratégicas Para prevenção Aos incêndios Florestais Na Chapada Diamantina Que está acabando Acabando Com a nossa Vegetação E a Chapada Diamantina Foi palco Foi palco No início Da caravana Bahia Sem Fogo Com anúncio De uma série De ações Estratégicas E inovadoras Adotadas Pelo governo Do estado Para prevenção E redução Dos impactos Causados Pelos incêndios Florestais O projeto Vai levar Aos 11 municípios Mais afetados Pelos incêndios Um conjunto De atividades Com as temáticas De educação ambiental Práticas De manejo Do solo Sem o uso De fogo E realizar A entrega Qualificada De materiais Sócio Educativos Além De equipamentos De proteção Individual E coletivos Para fortalecer A atuação Das brigadas Pelo que eu venho Percebendo A Amazônia Já tem um certo Controle Dessa situação De queimadas De incêndios Nas florestas Mas Aqui Pela nossa região Ainda continua Eu acho que pelo Mato Grosso do Sul Também Continua esse impacto Uma das grandes causas Foi a questão Daquela época De recentemente Do calor intenso Mas também Alguns Foram Por simplesmente Negligências De pessoas Que Tendo suas áreas De terra Capinaram Deixaram O mato secar E tocaram fogo Só que Não ficaram atentos E aí Uma coisa Foi passando Para outra Então você Que tem Seu terreno Muito cuidado Quando você Cortar o mato Quando você Queimar Cuidado Se estiver ventando Muito Não toque fogo Você tem também Aquele Isso eu aprendi A ter com minha sogra Quando ela capina O mato Aquele mato Que foi capinado Ela coloca Ao redor De outras De outras Plantas De outras Árvores Para servir Como adubo Porque Ela vai Apodrecendo E ela vai Servindo de adubo Também Para Mangueiras Coqueiros Para Enfim Bananeiras Tantas coisas Mais Então Temos Que ter cuidado Quando você Causa Essas Incêndios Até mesmo Um trago De cigarro Fumou Jogou Ali Olha Aquilo ali É fácil Para poder Incendiar Cuidado Gente Muito cuidado Vamos Preservar Nossa Vegetação E não esqueça Vamos Cultivar As plantas Porque Elas Acabam Também Nos ajudando Na nossa Fotossíntese Na nossa Respiração Ela absorve O gás carbônico De óxido de carbono E ela Libera para a gente O oxigênio Então Vamos cuidar Vamos plantar E vamos zelar Cada vez mais Faltando Dez minutos Para as nove horas E lembrando Daqui a pouquinho Já na igreja Conceição da Lapa Estará acontecendo A reunião Da família Excel A reunião Dos representantes Da família Excel E lá Estarão Com o padre Gil Peixinho Para também Serem informados Atualizados Também Vocês podem E vão Questionar Tirar suas dúvidas E depois Vão participar Da santa missa Pela família Excel Você que é Representante Lembre-se de uma Coisa Você Se torna E você é Embaixador Embaixador Da família Excel O que é ser Embaixador É aquele que fala em nome De alguém De alguma coisa Você fala em nome Da rede Excel Portanto Você também Tem essa Obrigação Esse dever De fazer com que A voz do Senhor Do Bom Fim Não seja Calada Mas que ela Cada vez mais Possa ser Ouvida Por muitas E muitas Pessoas Aí Ivan Me ajude Me ajudem Um cadinho Ivan Bota alguma Coisa Para descansar A garganta Aqui Meu filho Estamos Apresentando Excel Senhor E você Querido Membro Da família Celso Neste mês Queremos Falar Para você Que contribui Conosco Há muitos Anos Graças A você Conseguimos Manter O trabalho De evangelização Através Do rádio Ao longo Destes Anos O nosso Muito Obrigado Precisamos Continuar Contando Com sua Ajuda Em vista Da sustentabilidade Da missão Da rede Excel Senhor De comunicação Em razão Disto Estamos Com a Campanha De atualização Das contribuições Pedimos Para você Que definiu A sua Contribuição Há muito Tempo Que atualize O seu Valor De doação Em vista Da sustentabilidade Da nossa Emissora Você pode Fazer a Atualização Através Do PIX A chave Do PIX É 719-8802-3611 Repetindo 719-8802-3611 Você Você que está Sintonizado E ainda não Faz parte Mas deseja Ingressar Na família Celso Pode ligar Para o Número 713114-3333 Que pela Intercessão De Nossa Senhora Do Perfeito Socorro O Senhor Do Bom Fim Lhe abençoe E recompense Por sua Generosidade Você já Ouviu Falar Das Novidades Que estão Chegando A Excélsior Prepare-se Para uma Experiência Nova É isso Mesmo A sua Rádio Favorita A Excélsior Está Migrando Para a Frequência FM Isso Significa Mais Clareza Mais Potência E mais Qualidade De som Para você Ligue agora E ajude 3114-3333 Ou acesse O site www.radioecélsiorfm.com.br Sua doação Faz toda a diferença Estamos apresentando Excélsior e Você Pois é gente 8 horas 54 minutos E o Excélsior e Você Vai ficando por aqui Porque a gente retorna Na próxima Segunda-feira A partir das 8 horas da manhã De 8 às 9 da manhã Nós estaremos aqui Com o Excélsior e Você Eu vou ficando por aqui Mas retorno já já Eu e Ivan E a gente retorna Com o programa Vida e Fé Te espero Que o Senhor te abençoe Te ilumine E te proteja Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A Rádio Excélsior da Bahia Apresentou Excélsior e Você Nossa família é feita De todas as raças Nós somos jovens e velhos